Nesse vídeo eu vou te ensinar aonde achar muitos vídeos bons de qualidade 4K até 5K pra você utilizar aí nos seus vídeos do YouTube. Gente, não pode usar qualquer vídeo se você for pego pelo YouTube com vídeos que sejam de direito de outras pessoas, outra propriedade, você pode ter o seu canal banido, você vai tomar Strike, que é o Strike que você precisa tomar 3 consecutivos, você acaba perdendo o canal. É um prejuízo enorme e ninguém precisa correr esse risco, porque existem sites que tem conteúdo, vídeo muito bom, gratuito pra você utilizar. A gente vai mostrar aqui quais são os que a gente mais utiliza, quais são os mais legais. Você vai sair daqui com muito vídeo legal pra incluir aí no seu canal do YouTube sem preocupação nenhuma. Então, bora lá! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Imersão Digital. Pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel Lorenzi, criador do Grupo Dicas, uma das maiores redes de conteúdo de viagem do mundo. E esse canal tem a intenção de eu compartilhar todos esses 13, mais 13 anos de experiência com a internet pra ajudar você a criar o seu negócio digital e viver aí, criar seu império online, seus sites, tudo, canal no YouTube pra você viver disso e ganhar cada vez mais dinheiro com a internet. Então, vamos lá! O assunto de hoje é muito importante, gente, muito mesmo. As pessoas, às vezes, acham que não vai acontecer nada. Ah, o YouTube não vai encontrar esse videozinho. Você vai lá, faz um vídeo, você cita algum lugar, entra no Google, digita lá, procura um pedaço de vídeo que fala daquele lugar, pega, coloca ali no seu vídeo cinco segundos. Ah, não tem problema nenhum. Tem, gente. O YouTube já tá muito avançado em identificar esses cortes e esses usos de imagem. E se a pessoa for notificada que você utilizou um vídeo dela e ela resolver dar o strike e reivindicar isso, você pode ter o seu canal penalizado. Se você receber três strikes no período de, acho que de 30 ou de 60 dias, você perde o seu canal. O YouTube remove o seu canal. Então, é um assunto seríssimo. Mas o bom é que tem muitas alternativas. As pessoas não conhecem, mas tem bancos de vídeo muito bons, de vídeos de imagens também, pra você utilizar à vontade nos seus vídeos, com qualidade de 4K. Lugares, gente, são lugares sensacionais que eu não sei porque as pessoas não usam tanto, é tudo gratuito. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Depois desse vídeo, você vai ter aí um acervo gigantesco pra produzir quantos vídeos você quiser, crescer ainda mais seu canal, bombar seu canal, porque vão ser vídeos de qualidade, passam uma credibilidade maior e conseguir aí ganhar mais dinheiro ainda, porque dá pra ganhar muito dinheiro com o seu canal, gente. Se você ainda não viu o nosso vídeo de como ganhar muito dinheiro com o seu canal do YouTube, assiste ele, porque tá sensacional. A gente mostra como ganhar dinheiro de todos os jeitos. Dá pra ganhar muito com o seu canal. E, gente, aproveitando que ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal, dá aquela curtida, ativa o sininho, porque tem muito vídeo bom vindo pela frente. O sininho ajuda você a ver todas as novidades. Se inscreve, ajuda a gente, que a gente tá com uma produção muito boa pra ajudar você a conquistar o seu império, que quer a crescer, ter sucesso na internet. Então, dá aquela força e bora lá. Bom, gente, então vamos lá. Vou mostrar rapidinho aqui pra vocês, tá? Pra não me estender muito. O principal site que a gente utiliza aí pra usar vídeos de direitos livres e de boa resolução até 4K é o Pixabay. Acho que hoje ele é o mais famosinho, é o que a galera mais indica. Tem fotos também, a gente usa muito pros blogs, quem quer usar fotos. Porque no canal do YouTube, no vídeo, você pode usar fotos também. A gente usa bastante no nosso canal de viagem. Você não usa por só vídeos, né? Você pode jogar fotos que mostrem aquele assunto também. Mas, como a gente tá no foco dos vídeos, vamos lá. Aqui, ó, você entrou no Pixabay. Você joga aqui vídeos. Aí você edita qualquer tema que você quiser. Você, por exemplo, tem um canal aí fitness. Vamos colocar academia. Academia. Ué, gente, coloquei academia e não achou e eu coloquei em inglês, tá? E uma dica, tá? Eu estranhei aqui, agora eu coloquei em inglês e achou. Pus workout. Aí você desce aqui, ó. Todos esses vídeos são gratuitos. Então, você tá fazendo um vídeo aí de yoga, de atividades ao ar livre. Poxa, você já consegue, ó. Vai colocando aqui legal as imagens. Olha esse daqui. E a resolução é muito boa. Aí é só você clicar aqui em free download. Você faz o download em uma resolução bacana. Esse tá em 1280x720, que é uma resolução boa. Já vem MP4. E aí você consegue tranquilamente baixar e colocar esse vídeo aí dentro do seu vídeo. E não ter problema nenhum, tá, gente? E aqui embaixo é legal que ele dá vídeos relacionados. Ou você volta e escolhe mais... Aí tem... Não sei, gente. Porque no total aqui são mais de 500 mil arquivos e vídeos que eles têm disponibilizados. Então, é você ir procurando. Mas tem muito vídeo legal. A resolução é muito bacana, ó. Você consegue incrementar o seu vídeo de uma forma muito profissional e passar uma credibilidade também. Porque é muito legal. Um outro, gente, que eu vou citar rapidinho aqui, que não é tão focado em vídeo, mas que eu gosto muito, é o Canva. O Canva, eu já citei ele aqui várias vezes. Ele é muito bom pra você criar artes, banners, promoções e as thumbs do canal. As thumbs do canal a gente só fazia no Canvas antes de ter uma pessoa especializada que faz agora pra gente. É a melhor forma de você que tá começando e quer uma forma gratuita de fazer umas thumbs profissionais. O Canva, gente, ele é excelente. Eu vou fazer um vídeo agora mostrando como é que faz. Mas só pra vocês verem. Você entra aqui e tem modelos prontos, que você só troca o título, o texto, ó. Tem vários. É muito bacana. Você vai conseguir fazer várias thumbs profissionais, ó. Tudo prontinho. Você só troca a sua foto ou pega uma foto de alguém. E por que eu tô falando do Canva aqui no vídeo dos vídeos? Por quê? Porque além dele ser uma ferramenta pras thumbs do seu canal, ele tem um acervo muito grande aqui de fotos. Você consegue utilizar muita foto gratuita, principalmente se você pegar a versão Pro dele, porque ele é grátis, tá, gente? Tem mais de um milhão de fotos e vídeos na versão gratuita e mais de 100 milhões na paga. Se você fizer a paga, que não é cara, é 12 dólares por mês, você além de ter vários recursos legais pras thumbs, você acaba tendo um acervo muito grande, gratuito, de fotos e vídeo. E o que é o legal pro YouTube? Ele tem animações prontas pra você personalizar. Por exemplo, você vai fazer uma live. Olha que legal pra você colocar na abertura. Eu entrei aqui, digitei live. Olha, ele já mostra vários videozinhos prontos que tem aqui escrito, ó, live stream. Você consegue mudar. Você pode pôr o nome do seu canal. Você consegue fazer personalizações muito bacanas, ó. Você põe a sua fotinha aqui enquanto a galera tá entrando. Ou no próprio vídeo, você quer fazer alguma promoção, alguma publicidadezinha, você tem vídeos prontos pra você só trocar o título. Então, é uma outra forma muito legal de você explorar. Você pode pôr o logo da sua empresa. Então, pra você explorar aí essa parte mais criativa de vídeos. O Canva, gente, na minha opinião, ele é sensacional. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Clica nele, porque tem vários outros Canva hoje. O pessoal foi inventando por causa dos sucessos que ele faz. Mas clica aqui na descrição do vídeo, abre ele, que é uma ferramenta muito bacana. É gratuita, você só paga se você quiser. Dá uma testada, porque ele ajuda praticamente em tudo. Ele é muito bom. E, gente, aqui embaixo na descrição do vídeo, além do link do Canva, eu vou deixar também, eu sempre deixo, os links de todas as ferramentas que a gente usa pra bombar ainda mais e ganhar mais dinheiro na internet. Tem ferramentas muito boas que auxiliam a gente a conseguir lucrar cada vez mais em todos os pontos, tá? Tem a ferramenta pra você criar o seu blog no melhor lugar, com uma hospedagem top e começar. Dá pra ganhar muito dinheiro com o blog. Gente, a gente tem nosso vídeo que fala disso, assiste lá. Se você só tem o canal no YouTube, faça um blog desse mesmo assunto. Você vai ganhar mais dinheiro ainda, dá uma olhadinha. Tem também o link do banco que a gente usa pra receber os ganhos de publicidade que vem em dólar, né? O Google, por exemplo, os afiliados pagam em dólar. Tem um banco digital que você recebe por ele, ele tem uma conversão muito melhor que Itaú, Bradesco, esses bancos tradicionais. Você, no final, acaba ganhando sua comissão, fica muito maior em reais. Você para de perder dinheiro na conversão, potencializa seus ganhos. Tem várias ferramentas, dá uma olhadinha aqui embaixo que, com certeza, tem o YouTube Buddy, gente. É uma ferramenta que auxilia no YouTube pra você crescer muito o seu canal. Ele faz análises, é sensacional. Dá uma olhadinha também. Tem muita ferramenta que vai te ajudar a crescer cada vez mais. Outro legal pra vídeo, gente, quando a gente não acha no Pixabay, no Canvas, a gente acaba vindo também no Pexels. O Pexels é um outro banco que não é tão grande que nem os outros, mas ele tem vídeos bem legais, com uma resolução bacana. Você consegue utilizar. Você entra aqui, tem bastante coisa. Ele te mostra quem é o criador. São pessoas que compartilham aí o direito de uso das imagens. E aí você pode baixar grátis aqui. Baixe grátis. Tá fazendo um vídeo de família, de felicidade. Coloque esse vídeozinho aqui de fotografia. Tem vídeos muito de viagem, de lugares. Bacana aqui. A resolução é boa também. E aí você consegue usar tranquilamente. Você só baixa aqui grátis. Então é outro banco de imagens que tem bastante. Pra quem quiser uma coisa mais profissional, mais certeira, porque esses bancos, gente, eles não têm um acervo tão grande. Então você quer coisas específicas, é muito difícil de achar. Quer ver, por exemplo, eu tenho o meu site de viagem. Eu quero fazer um vídeo de dicas de Las Vegas. Deixa eu ver se vai achar aqui no Pexels. Até que achou, ó. Até que tem bastante que não são imagens muito boas. Das que eu tava em mente, ó. Mas você consegue achar uma ou outra, tá vendo? Agora, gente, pra quem quer uma coisa paga pra ter mais opção, o melhor é o Shutterstock, tá? A gente utiliza bastante. Ele, ó, eu coloquei aqui, por exemplo, Las Vegas. Ele já achou. Olha a quantidade. Ele tem uma quantidade, uma gama muito maior de todos os assuntos. Você consegue achar vídeos mais legais. E não é caro, tá, gente? Você fazer o plano dele. Porque com o YouTube, você tá fazendo canal pra ganhar dinheiro. Então você tem que gastar um pouquinho pra investir, pra ter um canal bacana, pra você ter o retorno depois. E se destacar dos outros. Então, por exemplo, eu entrei aqui agora nele. Olha, digitei Las Vegas. Olha como as imagens são bem mais bonitas. São essas imagens que eu queria, ó. Da Las Vegas Strip, da Avenida. Uma coisa muito mais bacana. Ele não tá muito em alta, porque eles não colocam em alta pra pessoa não roubar. Tem muita gente que faz isso, né? Grava a tela. E eles deixam a marca deles d'água aqui, tá vendo? Mas aí eu querendo ela, eu compro ela com uma resolução 4K absurda. Vai ser um vídeo lindo. E aí quer ver só pra vocês terem noção de preço, tá? Mas se você vier nos planos deles, acaba no final ficando um pouco mais barato, tá? Você consegue pagar por mês, você compra créditos, 50 créditos. Aí cada vídeo você vai utilizando os créditos. É caro, tá, gente? Pra quem ainda tá no começo do canal também, é um preço caro. Eu acho que o ideal é se você quiser muito fazer um vídeo bacana, uma promoção do seu canal, uma apresentação do seu canal, um vídeo bem top. Vale a pena você gastar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas pra fazer sempre uma produção de conteúdo intensa, ficar pagando esse valor, acaba não se sustentando, acho que não vale a pena. E aí você utiliza os outros meios, utiliza fotos. Se às vezes você não achar vídeo de um assunto muito específico, nesses mesmos, no Pixabay, que eu falei no Canva, tem também imagens, fotos de tudo, do mundo inteiro. Você consegue pôr fotos, não precisa pôr vídeo. Põe a foto e dá aquele zoom, sabe? Pra parecer que tá meio que em movimento. São alternativas bem legais, mas eu acho que esse valor só se for alguma coisa muito específica mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não tem mais desculpa, hein? Dá pra produzir muito conteúdo e sem gastar nada com isso, conteúdo de qualidade. Então bora produzir, ganhar muito dinheiro com a internet, porque dá pra ganhar. Quem me acompanha aqui sabe que eu só bato nessa tecla. Tem os vídeos, se você ainda não assistiu, pelo amor de Deus, assiste o Como Ganhar Muito Dinheiro Com o Canal do YouTube e Como Ganhar Muito Dinheiro Com o Blog. Eu ensino passo a passo você a como tirar o máximo de proveito aí do seu produto digital. E qualquer coisa, a gente não importa a área, o qual segmento você tá, dá pra ganhar muito mais dinheiro do que você ganha, com certeza. Então assiste os vídeos, dá uma olhadinha, qualquer ajuda é só falar. E é isso, galerinha. Muito obrigado e esse foi mais um vídeo do Imersão Digital. E até a próxima.